E aí pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Fatos Curiosos. Antes de começar o vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like. Depois desses recados, vamos para o vídeo. Embora nos anos recentes tenha virado modinho pintar o cabelo de branco ou grisalho, a coloração geralmente é associada ao envelhecimento. Afinal, os fios naturalmente perdem a pigmentação a partir dos 35 anos. Mas o fenômeno pode acontecer muito antes disso, com pessoas ficando grisalhos ainda adolescentes. A explicação fisiológica por trás dos fios brancos está na melanina, o mesmo pigmento que dá cor à nossa pele. Existem dois tipos principais, a eumelanina, que dá a coloração marrom-preta, e a feumelanina, responsável por amarelos e avermelhados. Fios cinzas ou brancos têm menos ou nenhuma melanina. Há diferentes motivos para alguns fios, ou eventualmente todos, ficarem sem melanina. A principal é a genética. Embora a produção de melanina seja complexa, a ciência já identificou alguns genes envolvidos no processo. Sabe-se, por exemplo, que metade da população branca fica 50% grisalha antes dos 50 anos. Mas há casos de famílias nas quais as pessoas ficam grisalhas antes dos 30 anos. Outras possíveis explicações são problemas de saúde, deficiência de vitamina B12, como em dietas vegetarianas, doenças da tireoide, vitíligo e alopécia ou calvície, estão entre alguns deles. Usem excesso de produtos químicos, até mesmo xampuz e o tabagismo também tem relação com os surgimentos de fios brancos. Há estudos que mostram que fumantes têm 2,5% maior risco de ficar com cabelos grisalhos, antes mesmo dos 30% do que não fumantes. E esses são os principais motivos do cabelo ficar branco. Agora, para finalizar o vídeo, vamos ver algumas curiosidades sobre o cabelo. Primeira curiosidade. Uma das principais causas da casca é o fungo chamado malazésia globosa, que faz com que as células mortas da pele venham à superfície de forma mais rápida que o normal. Segunda curiosidade. No século XVI, um médico afirmou que aplicar uma mistura de lesmas cozidas, azeite, mel e açafrão, sabão e cominho no couro cabeludo poderiam fazer o cabelo crescer. Terceira curiosidade. Quando está molhado, um fio de cabelo saudável consegue se esticar até 30% mais do que seu comprimento original. Claro que o efeito é apenas temporário. Quarta curiosidade. Neste momento, 90% dos seus fios de cabelo estão crescendo, quando 10% estão apenas descansando e esperando. Quinta curiosidade. A calvície só começa a se tornar visível depois que a pessoa já perdeu mais de 50% do fio de cabelo. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Se gostou, siga nosso canal, assista nossos outros vídeos. Obrigado, Filipe.